Salve, meu nome é Igor, para mais um grande jogo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro no Arians Park, na gelada São Paulo, faz muito frio e vamos acompanhar esse grande clássico, hoje com Felipe Anderson e Dudu como titulares, Piqueires aí não joga mais a temporada e esteve uma lesão, Palmeiras desfocado e o Cruzeiro buscando a vitória, tentando buscar a vitória aí para ficar no G4, com o Matheus Pereira jogando muita bola, o Cássio bugou aí no Cruzeiro, então as novidades do Cruzeiro nesse segundo semestre, então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal, o Palmeiras também tem o Veira, que é o cara decisivo e a sua torcida no Arians Park, beleza? E se inscrevam aí no nosso canal, também acompanhem as nossas redes sociais, que é de extrema importância, vai estar rodando e passando para vocês, e bora acompanhar o que vai acontecer nesse clássico nacional entre Palmeiras e Cruzeiro, jogão de bola, valeu? Bora pro vídeo! Chegou o verão, teve um bagunça tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Pan, hoje no lado, ó, mas que eu seria, né, que é bom de bola, hein? É brasileiro mesmo, como pode um cara desse aí, não é quinto? Nada. E aí a diferença, né, dos times que estão em três competições e o Cruzeiro que só está em um, o Botafogo fez a mesma coisa, mudou quatro hoje. É, o Cruzeiro pode chegar longe do brasileiro, só passando aí. O Cruzeiro vai receber o Vanderland, ergueu a cabeça, cruzamento, o Rastro... Bola, nossa! O que errou, mano? Mano do céu, inacreditava o futebol clube, cara. Olha o Flaco Lopes, quase era o placar do Palmeiras, né? Mano do céu, errou o cara caraca. É o cruzamento do Vanderland? Tá mentindo, hein? Pegou apenas de raspão na bola. Você vai rever e não... Ele e os meus tempos envolvendo a Neto Veloso, eu errei um gol desse aí. Nunca. Nunca errei um gol, né? Frente a frente, assim, ó. Nossa! Bateu os dois pés junto, porra. Por isso que ele perdeu o gol. Cruzeiro. Vou me encarar o jogo, Cruzeiro, mano. Ixi! Vou me encarar o jogo, Cruzeiro. Olha o Cruzeiro errando a sede de bola, hein? Tá acabando gelado. Tá acabando gelado. Deus Pereira, filho. Ih, um gol! Que defesaça do Everton, hein, mano? Quase com 0x para a cara, hein? Puta! Cabeçada de baixo. O Everton 1. E para o Veiga, ele finaliza de primeira vez. Puta, mano! O Cássio estava nela, filho. Quase igual no Palmeiras, hein, Cássio Almeida? O Cássio estava nela. Rafael V, hein? É uma estrela, o Cássio. Não deslumina também no caminho. Qual o asco? Cássio! O que é isso, Cássio? 1x0 no Palmeiras, Flaco Lopes, hein? Na Salve Verde. No cantinho, hein? Caraca! Olha lá, sim, mano. Olha o Cássio aí. Olha o Cássio. Olha o mãozinha de coentas, hein? É, louco! É aquilo que a gente já falava do Cássio no Corinthians, hein? Ele também já é um poder mais pesado, né? Chega meio atrasado na bola. 1x0 no Palmeiras, hein? Vamos ver. Passa o zero para ela. Ó! No cantinho. É, dá uma para pegar na minha visão, hein, mano. Ele já é um goleiro pesado. Ó! Ele pula e fica no mesmo lugar. É, ele não sai do lugar. 1x0 aí, Palmeiras, hein? Caramba, mano. Fala com o Lopes, hein? Fala com o Cruzeiro. Fala com o Lopes, Nenes, Eduard Tireiro. Um para o Lopes. Olha eu, cobrando o Cássio. O Cruzeiro, o Palmeiras Parque. É, gol... Um jogo muito travado. É, se nós estivéssemos em Corinthians, ele já estava sem fazer alguma pressão. Mas agora ele está no Cruzeiro contra o Palmeiras. É, é básico ali no... Fim, no primeiro tempo. Palmeiras 1x0, 0x0. O Lopes, o Lopes. E o gol... Bem do golzinho no lado do Cruzeiro. Então, bora pro segundo tempo. O segundo tempo promete. Palmeiras na frente. Bora! Ô, Luka, mano. Não sou perto, mano. Quase igual do Cruzeiro, mano. Foi de pé direito o nosso, né, Lopes, né, Caíque? O passe vir por dentro de João Marcelo. Encontra o Caíque fazendo o chamar do Facão. Nossa. Presta a segunda metade de campeonato. Arthur Gomes recebeu a tomar frente do Aníbal. Ô, Lopes, pera aí. Não é perra o Palmeiras, mano. Não é perra o Podesse, não, mano. Defesaço do Everton. Não é perra o Podesse, não, mano. O Arthur Gomes, na velocidade, conseguiu... Quase com o Herto errar, mano. Que isso, mano. O Everton fez ali um movimento... Como o Palmeiras fez ali um gol? Vacilou, hein, ó. Porto Gomes. Perdeu um gol desse? Quer ver o Palmeiras fazer o segundo gol agora? Pode perder o... Pode perder uns gol desses, não. É um jogo grande, fico. É um Cruzeiro, mas... Ganhou status de jogador de seleção. Não, e tudo com a camisa do Inter. Quem? É um alho? Claro. Mas seleção subiu de 17. Crack, fio. Tem bom brasileiro, tá no caminho certo. Ah, mano. É sacanagem. É brincadeira, mano. Olha o Lucas que o louco fez. 2x0, Palmeiras. Gabriel Menino. E o Zagueirão ganhou. O Palmeiras venceu o jogo sem esforço algum. Zagueirão recuou a bola pro Gabriel Menino. Ajeitou ele e toma. O Palmeiras venceu o jogo sem esforço algum. Sem esforço algum. Que o Palmeiras não vai perder. É brincadeira. Ah, isso aí não dá, cara. E não vai perder. E não vai perder. Ah, não. Ah, não. Ah, não. 2x0, Palmeiras, rapaziada. Olha o balançado do Cruzeiro, mano. Ajeitou a bola no pé do menino. Nunca vi isso. Olha lá. Ah, isso aí é... Isso aí é pet, hein? O que é isso, mano? Não dá falta de atenção. Ó, o Cássio chutou o menegô, né? É, também tá um goleirinho que eu vou falar pra você. Chama a mãozinha. Tá na hora também de parar, hein? Pesado. Acabou, galera. 2x0, Palmeiras. Bora aí pra análise. Vitória importante do Palmeiras, hein? Salve, galera do nosso canal. Irmandade Tricolor. Fim de jogo na Alias Parque. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Com gols de Flávio Lopes e Gabriel Menino. Palmeiras vence o Cruzeiro. Um jogo pro gasto, né? Sim, foi o grande jogo do Palmeiras. Hoje, mais um jogo bem eficiente da equipe de Palestra Itália. No primeiro tempo, o Cruzeiro já começou ameaçando o Palmeiras. Uma cabeçada do Zé Evaldo Everton fez a defesa. O Palmeiras respondeu num chute do Rafael Veiga, né? Que passou pertinho ali por pouco. O Palmeiras não abre o placar. O Abel Ferreira hoje colocando o Felipe Anderson aberto na esquerda. O Flávio Lopes, como sempre, avanti o Dudu aberto pela direita, né? Um trio ali na frente. E o Palmeiras saiu na frente, né? O Zé Rafael rola a bola pro Flávio Lopes, que dá entrada na área, chuta no cantinho, faz 1x0 para o Palmeiras. Pra mim, se fosse há cinco anos atrás, o Cássio defenderia aquela bola, né? Pra mim foi falha ali do Cássio. 1x0 pro Palmeiras. Depois o Cruzeiro empatou no lance bem duvidoso. O Lucas Silva ali fez uma carga no Zé Rafael. Se projetou o ataque. A bola veio pro Matheus Pereira, que cruzou da direita pro meio da área. E o próprio Lucas Silva, que entrou na área, chapou ali a bola e fez 1x1. O VAR foi chamado, o árbitro viu no VAR e resolveu anular o gol. Pra mim, eu acho que a força que o Lucas Silva colocou ali nas costas do Zé Rafael não foi suficiente pra derrubar o Zé Rafael. Pra mim, gol legal, tá? Mas aí vai de cada um, né? É um lance bem interpretativo. Mas pra mim, não foi falta. Segue o Palmeiras fez, pra mim, um primeiro tempo melhor, né? Teve mais presença ofensiva, que criou mais pro Cruzeiro. Mas pra mim, o Palmeiras fez superior. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou com outra atitude. Logo no comecinho do segundo tempo, uma bola da esquerda pra ponta, o Arthur Gomes. Faz a jogada, entra na área, chuta e o Everton faz uma defesa. Depois o Palmeiras responde, né? Com o Felipe Anderson e também com o Flaco Lopes. Em duas finalizações, passaram perto do Cássio. E aí o Palmeiras teve um contra-ataque, né? Nas suas mãos, porque o Cruzeiro se lançou pro ataque. O treinador do Cruzeiro foi colocando peças novas, né? No time, colocou aí o Caio Jorge, colocou também o Altaro Dias. E foi mexendo na equipe pra tentar outras características de jogo ofensivo, né? O Cruzeiro não criou, né? Teve muita dificuldade, parou na defesa do Palmeiras, que tava muito bem. E o Palmeiras também tava com dificuldade de armar os contra-ataques, né? Entrou o Rony, também na partida, né? Pra tentar dar essa velocidade, né? Ele que é muito veloz, mas o Palmeiras não conseguiu ter esse contra-ataque. E aí no finalzinho, o zagueiro do Cruzeiro recuma a bola pro Gabriel Menino, né? Que na jogada interior tinha errado, né? A jogada. E aí ele recebe a bola, o Gabriel Menino, e chuta num cantinho, fazendo 2x0. Num recuo, né? Do zagueiro, do Cruzeiro. É brincadeira. O zagueiro do Cruzeiro vem com a bola daquela desnecessária. Vitória importante do Palmeiras, né? Que vai pra vice-liderança do Campeonato Brasileiro, né? Como eu falei, foi um jogo bem efetivo do Palmeiras, porém foi aquele jogo. E nem precisou, né? Porque o Cruzeiro hoje foi muito mal. Matheus Pereira foi pelo lado do Cruzeiro muito apagado, né? É o cara aí que faz o time do Cruzeiro jogar na parte ofensiva. Pelo lado do Palmeiras, gostei muito do Dudu, né? Fez boas jogadas ali pelo lado direito. E também o Fláculo, brigando com os zagueiros, fazendo um gol também importantíssimo. Que abriu aí a contagem pro Palmeiras. Enfim, vitória importantíssima do Palmeiras. Palmeiras vice-líder da competição. Vai brigar novamente pelo título. Não tem jeito, é muito forte. Vitória em Asparto. E o Cruzeiro estaciona aí na sexta colocação, beleza? Então se inscreva no canal, mate o dedo no like, ajude o nosso canal, manda um ativo em color. E esse foi o Riete de Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Valeu, gente. Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal.